A capital do Líbano voltou a ser bombadeada pelas forças de Israel nesta madrugada. As informações com o correspondente da Rádio Bandeirantes na Europa, Felipe Killing. Bom dia, Killing. Bom dia, Killing. Bom dia, Pedro. Sil, tudo bem? Os ataques aéreos israelenses no Líbano se intensificaram. Na última noite, uma enorme explosão foi registrada perto do aeroporto internacional de Beirute. Não está claro que foi destruído, mas é uma região com forte presença do Hezbollah. Na manhã desta sexta-feira, mais mísseis foram lançados contra a capital, onde moram cerca de 40% da população libanesa. O ministro de Relações Exteriores do Irã pousou em Beirute, onde vai realizar reuniões com autoridades libanesas e também com o Hezbollah. Enquanto o foco da crise no Oriente Médio está no Líbano, no confronto entre Israel e Hezbollah, civis palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza continuam sendo castigados. Na Cisjordânia, um ataque aéreo na última noite matou 18 palestinos, segundo autoridades locais. São cerca de 700 mortos na região e quase 6 mil prisões desde o início da guerra entre Hamas e Israel.